E aí galera beleza o mapa que hoje eu escolhi para fazer a gameplay para vocês um plant de bomba é isso aí galera vamos jogar aqui no ponto de bom vamos ver como é que ele vai se sair e eu estou de xm8 o recuo dela sobe um pouquinho vocês viram mas aí é só dar uma segurada para baixo que é é 2g E aí vamos ver se pega aqui calma aí galera eita passou a galera calma aí calma aí E aí a droga vacilei pensei que era sem bala galera xm8 fuzil galera xm8 fuzil é o que eu tenho fio para falar para vocês dessa cara é uma bastante legal ama porém eu vou passar o review para vocês vocês aí no decorrer da game play beleza porém comecei já gostei dela mas vamos lá a xm8 xm8 fuzil galera vocês conseguem adquirir ela com gp beleza gp do jogo você consegue aí no cup ou em algumas partidas de pvp beleza ela custa aí porém ela se não me engano é 17 e 30 dias é de 5 5.220 a 10.485 beleza e aí vinte e dois mil por um mês danilo que gosta dela se amarra em jogar com ela ela tem um dano de 72 um alcance de 14 uma cadência de 690 uma precisão ao mirar de 29 precisão sem mirar de 21 e possui 120 balas beleza galera porém são 30 balas aí por vez beleza creio eu que é uma arma muito boa aconselho aconselho sim vocês adquirir ela aí para tampou aí velho cara tá no cu aí que tem um monte na rua lá os sniper lá ué ué já desarmou eu vacilando aqui pois é galera e hoje eu escolhi um mapa diferente aí para fazer essa esse review para vocês essa game play aí que é de xm8 e fuzileiro beleza arma adquirida com gp espero que vocês gostem que dê aquele like maroto curto compartilha adiciona os meus favoritos para estar ajudando o canal beleza e tô aqui com danilo que joga sempre com ela aí gosta muito da arma e passou também a indicação para mim tá fazendo essa game play para vocês o que você tem a falar dessa água é muito boa né um recuo leve né só controlar para baixo então é bem fácil matar com ela agora eu matei o doido aqui agora é ela dá uma tremidinha só focar no alvo não na tremida da arma tem gente que fica só pensando na tremida da arma e perde todo o foco do tiro então concentrou no alvo ali você mata os cara aí tá elevando geral ela é uma arma que dá para dar hs bem fácil né as vezes você mira no peito da hs do nada nem você entende mas é muito boa recomendo ai cara morri muito rápido meu Deus do céu é isso aí galera esse é o conselho do danilo aí para vocês beleza ele gosta muito da arma não me engano tá até pegar na fitinha dela aí o insígnia marca e te responder e seguir com certeza não é deve ser uma é fita né e fita geralmente é fita marca porém como ele diz é uma arma boa que vale muito a pena e aí para quem tá começando aí não tem uma arma boa aluga ela aí que vale a pena porra estourou o bagulho a bomba explodiu descendo os locais de instalação da bomba início da rodada fazer aquele truque da granada aqui ó e vamos lá galera vamos jogar plant de bomba aí eu hit não deu hit não por dois e aí não tá tudo aqui vixi e aí eu falei tomei um susto cara do amor de deus e tem mais um e o replay é like a matrix rapaz ninguém mata ele é que desviar das balas rapidinho nada mano eu tirei o negócio aqui o a pistola eu puxei a pistola tava sem e aí os caras te engana e eu ver tem ninguém pode ir e aí gg a equipe inimiga eliminada e aí o que tem dos locais de instalação da bomba o início da rodada a fase bem e aí e aí e aí e aí e aí o legal é a gente jogar assim ver que a galera gosta tal e aí pede pede algumas gameplays ilogia o canal fala para você nunca desistir continuar o velho eu acho isso acho isso muito legal o vestido uma coisa que te anima mais e mais cada dia mais e mais e mais continuar né velho e aí é legal bastante pegar a interação ai droga e aí e aí e aí e aí e aí eu vou levar na cabeça ainda saber e aí eu vou tentar pegar de uma tela nossa tô sem medo e aí e aí e aí o sniper tá ali atrás eu vou pegar ele e costas e aí e aí o e aí 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 o e aí e aí Galera é muito, muito legal Muito extrovestida E agora a missão é da gente, viu galera Vamos lá, vamos ver Pega a bomba aí, vamos E vai ser GG, pega essa bomba aí E é GG agora Que nóis Bora Ah Tancou, tancou, leva Boa, eu falei Esse titã aqui salva vidas, rapaz Fala a verdade Ai meu Deus do céu Granada pra lá Alguém na pé camarote aqui? Boa, boa Vamos lá galera Vamos lá galera Pra antes ter bom Acho que saiu dali Nossa, tinha um aqui atrás Tem ninguém aqui não Mas pode plantar Boa O maluco da Da Tava com a bomba Tomou uma da Climor Início da rodada Bomba adquirida Dois, dois galera Dois, dois Depois que eu subi Fala dois Tá livre Dois tá livre Dois tá livre O cara O cara insiste em ir Um na cara Incrível O que plant é bom Porque a gente tá jogando aqui Galera O que plant é bom Bem de frente Entendeu Que a gente rusha Ah, tem dois ali em cima Matou Matei Boa garoto Você viu que ela dá Hs fácil O recuo dela é de longe Ela dá um Primeiro Início da rodada Eu deixei ele me matar Mentiroso Você viu Fala não Ah, droga Como que esse cara Me deu culpa Compa tão rápido Amiguinho Amiguinho Doutor destino Meu Deus Bomba plantada Alguém me ajuda Tá ali em cima, né Tô vendo ele daqui Obrigada Morre, miserável PQ é ele Boa Boa GG 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 Very easy Ih, microfone desligado Foi mal, galera Valeu Fui Como assim? Você mutou o mic? Eu disse Eu disse Quê Eu disse